Olá pessoal, bem-vindos então a mais uma aula aqui do curso de Auge em Realidade Aumentada aqui na plataforma Engenha BIM EAD. Então nós vimos na plataforma como criar a experiência 4D. Agora no aplicativo nós vamos ver como visualizar essa experiência e ver ali, né, poder identificar as etapas construtivas da obra, tá? Então a gente tem aqui, ó, modulação de alvenaria, vou clicar aqui, a gente criou isso na plataforma web e agora chegou o momento da gente visualizar. Já peço perdão a vocês aí porque eu já estou no terreno, então pode ser que tenha aí o barulho do vento incomodando, mas eu tenho certeza que vai dar para entender tudo, tá? Bom, então aqui é o seguinte, ó, eu tenho aquela parede que a gente mandou lá do Revit, né, e agora eu vou ligar aqui então a realidade aumentada. A gente está aqui no terreno, conforme vocês podem observar, então agora eu procuro uma superfície plana, igual já foi feito antes, tá? A superfície está aqui, eu vou girar aqui a minha parede, ó, e vou fazer o seguinte, vou deixar ela nessa orientação aqui para ajudar com relação ao vento, ok? E vou deixar aqui na escala 1 para 1, tá? Então aqui eu tenho a minha escala 1 para 1, tá vendo? Olha só que bacana, ó, eu tenho aqui dois pilares, certo? Um pilar de cada lado. Tenho aqui, o que eu posso explicar agora na obra? Eu tenho a minha alvenaria de embasamento, que são as duas primeiras fiadas que vão ficar no solo, tá? E depois, o que que pode fazer? Olha só, porque esse recurso é muito interessante. Quando eu clico agora nessa setinha aqui à direita, ele vai me mostrar a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É a modulação, ou no caso na obra o assentamento, das outras duas fiadas, que são fiadas que se repetem. É como se fosse alvenaria estrutural, mas no nosso caso aqui é alvenaria de vedação, que inclusive vai estar compatibilizada, olha aqui, furos verticais. Então a gente vai compatibilizar com as instalações prediais. Quando eu dou mais um clique à direita, olha só que bacana, o que a gente tem aqui agora? A gente tem aqui, ó, os nossos blocos do tipo canaleta. Para os nossos blocos do tipo canaleta, nós temos aqui, então, dois vergalhões, olha só que bacana, tô dentro aqui da canaleta, ó, dois vergalhões, que serão depois, na próxima etapa, preenchidos com concreto ou graute. Muito interessante, né? Agora eu vou pegar aqui em editar e vou descer um pouquinho, vou pegar a altura e vou descer só para a gente poder enxergar, tá? Descer aqui até o final. Então tá vendo? A gente tem aqui os nossos blocos canaletas preenchidos, né? E agora a gente tem o quê? As nossas aberturas, ó. Então eu vou dar mais um toque aqui à direita, mais duas fiadas aqui, perfeitamente moduladas, né? Mais um clique, próxima etapa, mais duas aqui, certo? Perfeitamente amarrado. E na próxima, o que a gente tem? Olha só, eu vou descer de novo, ó, vou descer mais um pouquinho. A gente tem, então, a canaleta da nossa vega, tá? Então a nossa vega já tá aqui, ó. Olha só, a abertura, tá? Vou subir aqui de novo, vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, a abertura, um pouquinho mais, né? Aqui assim, lembrando sempre que a escala tá um para um, né? Então aqui a gente tem a nossa abertura, a nossa janela, vou descer, descer mais um pouquinho aqui, ó, para a escala um para um, ó, bloco canaleta, certo? Para fazer aqui a nossa vega, botão para a direita, mais uma vez, ele vai lá e concreta, então, a nossa vega. Isso é muito interessante para poder mostrar para o pessoal na obra, a sequência construtiva de qualquer elemento. No caso aqui, eu tô utilizando alvenaria. Dou mais dois toques aqui, ó, e ele vai lá e termina a modulação. E agora eu tenho a modulação completa, certo? Então aqui, ó, em escala, em um para um, em realidade aumentada. Muito bacana. E agora eu tenho a modulação completa, né?